Boa noite, Leandro. E aí, tudo bem? Tudo bem. As crianças já dormiram aí? Eu não tô em casa. Ah, então tá tranquilo e sereno. Eu preferi não ir pra casa não, porque ela é mais provável ficar aqui no consultório mesmo, que é mais prático, é mais fácil pra mim. Eu já tô aqui o dia todo mesmo, então, o Poliano tá lá, dando conta direitinho das coisas. Eu vim pra casa, mas o Arthur tá aqui com os meninos. Muito bom, hein? Bom que ele ajuda aí, cuidados meninos agora. Então, você abriu as perguntas aí? Conseguiu ver as perguntas? Eu abri, né? Primeiro eu queria agradecer ao convite, né? Eu acho que é um assunto muito interessante e eu tenho certeza que você recebe muitas dúvidas em relação a isso, né? Ah, doutor, eu fiz... E você vê isso muito na prática também, né? As pacientes se amamentam, se não amamentam, enfim. Pessoas que já operaram as mamas, já fizeram cirurgia plástica um tempo atrás e decidem engravidar. Será que isso dificulta, de certa forma, né? A amamentação? Eu abri aqui, né? Algumas caixinhas, uma caixinha de perguntas. Teve várias dúvidas com relação a isso, mas teve dúvida também em relação, por exemplo, será que o peito fica duro após a amamentação? Né? Assim... Eu acho que essa pergunta aí... Eu acho que a pergunta aí... Não sei se é isso que eu entendi. Porque tem uma coisa que acontece... Quando a mulher tem prótese e tem apojadura, engurgita mais, né? Assim, a aréola... Quando tem prótese, a aréola fica mais esticada do que quando a mulher não tem prótese, né? A apojadura já é um período difícil, que a apojadura é descida do leite. Talvez ela tá perguntando isso aí, se o peito fica duro. Não sei se é isso que ela quis perguntar, né? É, eu tô curtindo. Depois de amamentar o peito, vai ficar é mole e caído. Duro não vai ficar, não. Mas com a prótese, quando a mulher tem a descida do leite, a tendência do peito fica mais duro, mais engurgitado, né? E a pega pode ser mais difícil, porque o peito vai ficar mais cheio, mais engurgitado, né? Isso que a gente costuma ver. E às vezes tem mulheres que podem ter dificuldade nesse momento de quem tem prótese. Então, isso que a gente orienta, que a gente vai estar do lado, a gente vai ajudar, se ela tiver essa dificuldade de o peito ficar muito grande e a pega do bebê ficar difícil. Se a aréola ficar distendida nesse momento, né? Não sei se foi isso que ela quis dizer, né? É, pode ter sido. E também se o fato de ter prótese ou não interfere na estética depois de uma gestação. O que eu percebo disso, né? Por exemplo, pacientes que... Se cai mais depois, né? É, exatamente isso. Quando a paciente coloca uma prótese de mão, é uma paciente jovem, ela não pretende engravidar nos próximos anos e ela vai engravidar. Depois que ela engravida... É, aí, isso, exatamente. Se ela colocou o implante mamário e depois ela vai ter uma gestação, ela vai ter uma consequência estética diferente de que se ela não tivesse colocado o implante mamário. Isso é óbvio, né? E eu sempre pergunto para os pacientes, olha, você deseja engravidar ou não? Porque, ah, às vezes a gente vai dar, talvez ano que vem. Então, repensa. Porque, às vezes, se você não coloca o implante agora, sua mamã não muda tanto. Ela vai mudar, mas, às vezes, não precisa fazer uma aspexia, dependendo de cada caso, né? E a gente pode operar depois de uma amamentação. Mas interfere. Porque na gravidez, a gente vai ter hipertrofia e hiperplasia, tanto da parte glandular, quanto dos tecidos de sustentação. Então, você pensa assim, você colocou prótese. E aí, você vai ter... Aí, tudo bem. Você colocou prótese ali e você já aumentou ali a quantidade, já esticou o tecido, a pele. Aí, na gravidez, você vai ter aumento das células, da quantidade, do tamanho das células. E aí, a pele aumenta. Aumenta mais um pouco ainda. A pele... As células diminuem. Mas a pele não volta. Assim, volta menos. Então, vai ficar flácido aquela pele. Você tem uma prótese pesando ali. Então, tende a ficar mais flácido da mama. Mais do que uma mulher que não tinha prótese. Uma mulher que... Pensem bem. Uma mulher normal sem prótese já tende a ter flacidez. Uma mulher com prótese, a tendência, pelo menos na minha opinião, é ter até mais flacidez. Então, eu acho que... Eu acho que a tendência de uma mulher com prótese depois da gravidez, de amamentar, é ter flacidez. Você também acha isso? Sim, com certeza. Eu acho que a tendência é... Toda resposta que é, Zé, é depende. É. Porque, olha só, imagina, depende do quê? Nesse caso, depende do volume do implante mamário. Se for um implante mamário pequeno, ele vai dar menos repercussão estética na mama. Se for um implante maior, ele vai dar mais repercussão estética após uma gestação. Também do ganho de peso dela, do ganho de gordura mamária, que ela seja, claro. Aí teve uma pergunta também falando sobre abscesso, mas aí deve ser por causa da gestação mesmo, a amamentação, se é possível corrigir ou amenizar uma cicatriz de abscesso mamário. Metade da areola, bola de golfe, ela colocou assim. E essas coisas assim, você não vê, mas a gente vê muito, né, Leandro? Infelizmente, muitas mulheres não têm um acompanhamento na amamentação. E aí tem mesmo abscessos na mama. Hoje a gente drena com agulha, a gente não corta mais. Mas ainda existem mulheres com cicatrizes muito feias. E a gente vê mesmo mulheres. Claro que o cirurgião plástico pode corrigir isso. Claro, né, o cirurgião plástico corrige essas questões de cicatrizes, né? E principalmente se ela tiver uma indicação de fazer uma mastopexista, retirar a pele para poder melhorar a flacidez, é possível que a gente consiga, se tiver no espaço, né, que a gente vai operar, até tirar essa cicatriz dela. Ela pode ser removida praticamente por completo, dependendo da atualização. Eu acredito que nesse caso dessa pessoa, né, a barba dela, ela está próxima ali da região da areola. E aí se ela tiver, se a gente tiver que levantar a mama, tirar um excesso de pele, naturalmente a gente vai corrigir aquelas cicatrizes também na cirurgia, né, ou parte ou ela na totalidade. Bom, o tema da live, né, que é em relação à amamentação após uma cirurgia plástica na mama, como eu te falei, todas essas perguntas, elas dependem de várias coisas, né? Por exemplo, se a gente coloca só o implante mamário, independente do plano que a gente coloca, se é na frente ou atrás do músculo, a glândula mamária, ela fica praticamente intocada. Nós não manipulamos a glândula mamária. Existem alguns trabalhos, alguns estudos, que mostram uma certa atrofia desse parífimo mamário com o passar do tempo, dependendo do tamanho do implante mamário. O implante mamário muito grande vai dar uma pressão naquela glândula, vai dar uma certa isquemia, vai dar um atrofiado. Então, naturalmente, ela tenderia a produzir menos leitos. Mas não é o que a gente vê na prática e os grandes trabalhos falam que isso não interfere na amamentação, tá? Eu até coloquei aqui, acho que vai ficar legal a gente explicar. Deixa eu ver se a gente consegue, se eu consigo mostrar aqui. Coloquei um desenho aqui, e olha, Kézia, mostrando a anatomia, né? Então, isso aqui é muito legal. Quando a gente mostra a anatomia da glândula mamária, olha só, aqui a glândula, né? E aqui a camada de gordura. Não sei se a pessoa está vendo aqui, ó, glândula, camada de gordura. Quando a gente coloca a prótese aqui na frente do músculo, né? Que é a retroglandular, você observa que a glândula está totalmente íntegra aqui, ó. Ela é a mesma glândula. Não foi mexida essa glândula. E atrás do músculo a mesma coisa. Então, a quantidade de glândula mamária que a paciente vai ter vai ser a mesma. Então, durante a gestação, o que ocorre? Como você falou, tem uma hipertrofia, né? Nessa glândula mamária, ela vai começar a produzir leite. E, independente do local que ela colocou o implante mamário, essa produção de leite vai ocorrer. O que a gente sabe é que muitas mulheres, e aí você sabe até mais do que eu, não conseguem amamentar, mesmo não tendo nenhum tipo de cirurgia prévia. Ela nunca operou. E tem várias causas, né? Eu acredito que a principal causa é psicológica, né? Mas tem várias causas. Tem a anatômica, pega, enfim. Mesmo se ela operou, não operou. Está aí a dificuldade. É pega. É pega e apoio. Falta de apoio. Porque amamentar é um desafio para a mulher moderna, assim. É isso. Psicológico, por causa do apoio, da rede de apoio, da entrega. E nessa hora que desce o leite ali, que o mamilo fica esticado, né? Por isso que eu falei. A mulher já fica na cabeça, assim, ah, eu tenho prótese, então vai ser mais difícil. E não tem apoio, né? Não tem gente para cuidar da casa enquanto ela vai amamentar, né? Não tem gente para ajudar ela a ordenhar aquele excesso de leite. E aí que eu estou falando, assim, quando tem a próstata do peito, vai ficar maior. E isso pode dar muito desconforto para ela na hora que o leite desce. E ela pode estar desesperada porque com aquilo ali não consegue ordenhar, aquilo dói. E ela não, eu dou conta disso, pelo amor de Deus, tira esse negócio, seca meu leite, me dá um leite. Então, assim, tem que ter muita orientação e muito apoio nesse momento porque é desesperador o peito. É igual a dor do parto que você fica assim, Ai, socorro, meu Deus, me salva. Você fica sete dias com o peito cheio. Quem tem apojadura grande, assim, eu falo, porque eu tenho apojadura que eu fico sete dias com o peito igual melancia, assim, dentro do freezer, assim, de tanto que arde e dói. Então, quem tem apojadura fica com o peito muito grande, muito doloroso. Então, geralmente, quem tem prótese grande distende muito a mama, a mama triplica de tamanho e, às vezes, o bebê não consegue pegar direito porque distende a areola. Então, é apoio, orientação, pega correta, né, e aí, e aí a mulher bota a culpa na prótese. Às vezes, eu até brinco, assim, que, às vezes, essa mulher não quer lamentar muito, assim, ela não tá com paciência e fala, não, porque eu tenho cirurgia mamária. Já, facilita a distinção. Já sei que é isso, coloca a culpa. Não, e, às vezes, é por, realmente, falta de conhecimento, né, e tá aí a importância da gente falar que a prótese não vai interferir em absolutamente nada na amamentação dela e ela pode buscar outras causas porque o implante mamário ele não interfere na glândula mamária, independente de onde a gente coloca ele, tá? Agora, a cirurgia de uma pexígia é um pouco diferente. Então, quando a gente faz uma cirurgia que a gente retira a quantidade de glândulas a gente tem que analisar. Eu até coloquei um desenho aqui também, mas eu acho que não tá tão legal de explicar, não? Não sei se o pessoal entende direito, mas é mais ou menos assim. Quando a gente faz uma cirurgia de prótese de silicone, só prótese, é daquele jeito que eu mostrei aqui naqueles desenhos. Não interfere na glândula mamária. Agora, quando nós vamos ou levantar a mão, porque a paciente tem flacidez mamária, então a prótese não resolve. Não adianta colocar uma prótese numa mama flácida, ela vai cair mais, ela vai ficar com aspecto que não vai agradar a paciente e a gente precisa retirar a pele. Retirando a pele, sempre sai uma quantidade de glândula mamária junto. Ok? Só que a gente deixa a glândula mamária também. E essa glândula mamária que a gente deixa, normalmente, normalmente, é suficiente para produzir leite e para amamentar. Quando a gente levanta a areola, aquele complexo da areola, a gente faz o reposicionamento, eu falo para as pessoas e a gente não tira ele de cirurgia, opera a mama e cola ele de novo, senão ele morre. A gente roda ele para cima. E essa areola, ela está sendo nutrida ali por uma certa quantidade de glândula mamária. É menor do que ela tinha, mas existe uma glândula mamária ali que vai produzir um leite quando ela estiver gestando. O parto, ela vai produzir leite. se vai ser suficiente para nutrir adequadamente, depende da quantidade de glândula que ela tem e da quantidade de leite que ela produzir. E da pega, de vários outros fatores que a gente sabe. Nós temos pacientes, por isso que é muito difícil fazer estudo sobre isso. Como que você vai estudar? Você tem, de um lado, paciente que fez uma redução de mama, sei lá, tirou dois quilos de cada lado de mama e amamenta normalmente. E você tem paciente que fez uma mastopexia e tem glândula mamária e não amamenta. Mas será que é da cirurgia? Será que não é uma questão psicológica envolvida? Será que não é a pega do bebê? Será que não é algum outro fator? É difícil. O que a gente pode entender, fisiologicamente falando, é que a gente sempre deixa um remanescente de glândula mamária em toda a cirurgia de mastopexia. E essa glândula mamária, ela não é desconectada da areola. portanto, ela pode produzir leite, ela pode petrofiar, produzir leite e escoar esse leite normalmente durante a amamentação. A questão da suficiência que aí vai de cada casa. Mas ela vai produzir leite. É importante entender o que eu sempre falo com os pacientes que peito não é estoque. Peito é fábrica. Produz na hora que suga. Eu falo assim, não precisa ter um supermercado com os leites estocados. Na hora que o bebê colocar a boca, vai produzir. Então, não se preocupe se botar a mão. Ai, não tem, meu peito está sempre vazio, sempre murcho. Não tem problema. Bota o bebê aí, ele começa a sugar e relaxa. Relaxa, vai para o lugar calmo, acredita, confia que vai produzir. Pensa assim, o seu peito antes da cirurgia, ele produziria para gêmeos. Tirou metade das glândulas, produz para um. Produz. Então, que às vezes, você vai ter que ficar mais entregue, vai ter que sugar mais o bebê. Então, a questão toda de você estar disposto para ficar entregue, a colocar esse bebê para ficar sugando em livre demanda muitas vezes durante o dia, essa que é a grande questão. Eu já tive pacientes com cirurgia que no primeiro bebê estava na pilha, não estava nessa vibe de ficar na livre demanda, com o bebê sugando o tempo inteiro. Não fizeram amamentação, fizeram pouco tempo e já entraram com a forma. Aí, na segunda, já estavam mais maduras, já estudaram mais sobre a livre demanda, estavam mais na vibe de ir, de ficar com o bebê grudado no peito, que eu falo que é como se fosse um marzúpio. O bebê, quando nasce, ele ainda precisa de ficar grudado na mãe. Gente, é um fato isso. Eu sei que é difícil para nós, que somos mulheres independentes, que trabalhamos, que adoramos fazer mil coisas. Eu sei, foi difícil para mim também isso. Mas o bebê, a nossa mama para produzir o leite, o estímulo é pela sucção do bebê. Então, tem que sugar para produzir. Então, se você tem pouca glândula, essas poucas vão produzir para o seu bebê. Então, o principal problema é que a gente não quer botar o bebê para sugar, a gente quer ficar com cabeça em mil coisas, aí de repente pega o bebê lá de três em três horas, uma hora marcada. A fisiologia não funciona assim. É como se você fosse transar. Então, imagina que você não namorou, você não pensou e de repente chega um homem com pinto duro e quem enfia na sua vagina aí você vai ter prazer? Vai ser bom? Não é assim. É hormônio. Você tem que estar ali no namoro, se relacionando com aquela pessoa, olhando no olho. Aí vem... Tem que ter o clima, né? Tem que ter o clima. A mesma coisa com o neném, você tem que ficar namorando com o neném, sentindo o cheirinho do neném, naquele desejo, naquela paixão com o neném, o neném roçando no seu corpo. Se vocês dois estiverem pelados, você e o neném pelados, sentindo a pele, aí você vai produzindo os hormônios do leite, vai dar tesão de amamentar, o leite vai descer. São os mesmos hormônios, ou citocina que é o hormônio que faz o leite ser ajetado, é o mesmo hormônio do orgasmo, é o mesmo sistema, é a mesma hipófise. Então, se você estiver pensando em mil coisas com outros filhos, com trabalho na cabeça, dirigindo... São hormônios de preservação da espécie, né? É entrega, amamentação é muito entrega, mas a gente, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, pelo menos no começo, nos primeiros dias, ali, primeiro mês, amamentação tem que ser muito relaxante. A gente fala do resguardo, o resguardo é isso, você se entregar pelo bebê. E tem todo apoio, né, Téria? Tem que ter o apoio do marido, apoio da mãe, tem aquele negócio da pessoa antiga que fala assim, ah, mas esse o leite não está sustentando, né? Não tem isso? Demais. Não, esse o leite não sustenta, não, dá uma fórmula para ele. Demais. Essas palavras dominando a confiança da mulher. E aí, isso é mulher que tem cirurgia e aí que mina mesmo. Né, assim, a gente tem, eu brinco com meus pacientes que quando chega a mulher lá grávida, eu vou examinar a mama e ela não tem cirurgia, eu falo assim, nossa, você não tem cirurgia! Que interessante! Que interessante! Porque está tão comum, está tão comum a cirurgia hoje, né, assim, a cirurgia plástica, que a gente tem que realmente trabalhar na cabeça das mulheres, que as mulheres com cirurgia podem amamentar. Né, e isso, né, que você falou aí, Leandro, e também essa consciência dos cirurgiões de preservar os ductos, preservar a auréola, preservar tecido, né, pensando no benefício da amamentação para as crianças e para a mulher também, porque a amamentação também previne câncer de mama, previne, quando previne doenças no bebê, também está prevenindo a saúde mental da mulher, que o bebê que não adoece é muito bom para a mãe depois, né? Com certeza! E a gente tem que entender isso, né, na hora de indicar uma aspexia, uma redução de mama, a técnica correta é importante justamente para manter ductos viáveis para uma futura amamentação. Existem técnicas, hoje em dia, em que o paciente fala assim, ah, eu quero o que dura mais tempo, né? O que que dura mais tempo com o resultado? Quanto menos glândula mamária eu tiver, menos vai pesar. Então, eu poderia tirar quase praticamente todas as glândulas mamárias da paciente e colocar uma prótese. Existe isso? Existe isso, tá? Existe isso. A paciente não quer amamentar mais, ela já teve os seus filhos, a sua prova estabelecida, a sua família. Ah, tô lendo, eu quero tirar a maior quantidade de glândula mamária, a gente pode fazer isso. Eventualmente, ah, não dei de ideia, vou engravidar, aí é muito pouco provável que ela produza o leite suficiente, porque é uma técnica que a gente utiliza para poder retirar a maior quantidade de glândula mamária, tá? mas isso é utilizado em casos bem raros, normalmente a gente deixa uma quantidade suficiente para a paciente aumentar futuramente, tá? Uma outra pergunta que teve interessante aqui é quanto tempo depois de colocar o silicone eu posso ter filho? Você pode ter filho imediatamente após, né? Isso aí, isso, essa pergunta, por exemplo, não vai interferir na sua cirurgia, você já colocou em prática. Atendi uma hoje que tem quatro meses, engravidou. Que engravidou quatro meses de cirurgia, sério, olha, eu vou te falar, eu tive cinco pacientes que engravidaram com um mês de plástico. Eu tive uma que fez a plástica na segunda, na quinta-feira eu fiz o exame e deu positivo. Acontece, acontece, eu já tive caso assim também. E olha, a gente faz, a gente faz, a gente explica, obviamente, faz o teste, vai pegar CG e tudo mais, mas é interessante, às vezes pode dar falso negativo, né? O teste dá 100%, mas a pessoa que vai fazer uma cirurgia plástica tem que estar com essa consciência, né? Olha, eu tenho que, um tempo antes, eu tenho que precaver porque, imagina se eu operar grávida, imagina se eu engravidar logo após, né? Isso passa sentido, a gente explica muito bem, mas foram cinco pacientes que, perde o resultado da cirurgia, obviamente, vai perder, porque você tem toda aquela fase de edema inicial da cirurgia, no pós-operatório, sua mama vai começar a mudar, seu organismo vai se preparar para uma amamentação, né? A areola vai mudar de tamanho, ela vai escurecer porque o bebê tem que enxergar onde está a areola, várias alterações vasculares, enfim, vão com a precisa da sua mama e vai perder a cirurgia. Mas aí, o que eu falo? Elas falam, elas ligam preocupadas, meu Deus, eu gravei agora, que eu falo do leão, agora você esquece a cirurgia, vai curtir sua gestação, se prepara para o parto, amamenta adequadamente, prepara-se psicologicamente porque a prótese não vai interferir na amamentação, depois que se amamentar, tiver tudo resolvido, volta que a gente vê o que faz, né? Não tem o que fazer, não tem o que fazer, né? Eu recebi uma pergunta que foi o contrário. Depois do parto, quanto tempo você pode esperar? Essa é muito comum também, essa é muito comum. E é muito frequente, porque a gente recebe muito mães, às vezes elas trazem muito de colo aqui, um carrinho de bebê, então a gente já está, tem poucos meses, né? Aí ela vai querer fazer e vai se planejar. das minhas pacientes, eu adoro, assim, vai lá, tem um parto natural, não quero nenhuma anestesia no meu parto, tem um parto natural, tananá, aí nasce o neném, ai, agora só falta minha lipo e minha homoflastia. Realizei o meu sonho, agora meu próximo sonho é meu lipo e minha homoflastia. Mas acontece, eu chego aqui com bebê pequenininha. Aí a gente fala que tem que parar de amamentar, né? Obviamente eu vou explicar porquê que tem que parar e quanto tempo antes, mas elas chegam, eu vou lá, eu queria ver minha mama, não está legal, né? E geralmente elas começam a consulta falando assim, é, doutor, eu tive filho, né? Falei, tá, já sei para onde ela quer chegar. Então ela está se explicando que o corpo mudou e tudo mais, e aí ela se incomoda com a mama. Aí você vai perguntar, e o último filho? Ah, o último filho tem oito meses. Oito meses, é? E está amamentando aí? Não, parei. Parei, mas parou tem quanto tempo? Parei tem duas semanas, mas não ama mais, né? Na verdade, parei dela, às vezes é assim, parei, mas às vezes dá um sugadinho ali, outro aqui, aí começa a produzir leite de novo, né? Mas tem que parar mesmo, né? Vai curtir primeiro essa amamentação, esse momento especial, esse momento ruim, esse privilégio que é amamentar. Eu falei para a Poliana, falei para a minha esposa, falei se eu tivesse o privilégio de amamentar, eu ia apagantar, eu ia querer amamentar, porque, poxa, você está nutrindo ali coisas que vêm de você, eu tenho um ser vivo, um ser humano, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, é muito lindo. Então, vai curtir esse momento primeiro, espera, parou de amamentar, aí a gente tem um tempo para poder fazer a cirurgia. Para que esse tempo? Justamente para a mama chegar no que ela tem que ficar mesmo, a mama evoluir, mudar a cíndio de hormônio, tudo mais, voltar ao que era antes e realmente ter uma diminuição abrupta da produção do leite. Mesmo que ele não saia, não está sugando, alguma coisinha ali, quando a gente opera, estimula e sai. Então, a gente tem que ter um tempo lá de três a seis meses, geralmente a gente dá algum medicamento para ajudar em alguns casos, que o paciente realmente não vai amamentar mais, para que o risco de contaminação na cirurgia, ele diminua. O ducto mamário, ele não é estéreo, não tem como você esterilizar todo ele. Então, às vezes, você está fazendo uma cirurgia de mastopexia e você tem que cortar a glândula mamária, você vai ressecar a glândula. Quando você corta o ducto, sai leite na cirurgia e contamina a cirurgia toda. É contamina a cirurgia, contamina o implante mamário, é o risco para ter que tirar a prótese depois, por isso que a gente tende a, mesmo tecnicamente, a gente tenta não ter esse contato de glândula com a prótese, mesmo numa mastopexia, mesmo quando a gente tem que retirar a glândula mamária, mas é importante que a gente descanse os ductos mamários, descanse a glândula mamária para que ela não produza leite, a gente não encontre leite durante a cirurgia. Então, uns 3 a 6 meses, mais ou menos. Me tira uma dúvida aqui, você está falando muito em mastopexia? Hoje, quando você fala a mamoplastia é uma coisa e mastopexia é outra? Não, o termo mastopexia é, na verdade, é um reposicionamento de mama. Então, a gente pode dizer mastopexia quando a gente vai tirar a pele ou quando a gente vai fazer uma redução de mama. Sempre que você vai modificar no posicionamento dela é uma mastopexia. A mamoplastia já é um termo genérico, pode ser uma mastopexia, pode ser uma mamoplastia de aumento. Então, ela pode só aumentar o volume. Mamoplastia significa uma plástica na mama, termo genérico. Mastopexia é levantar a mama, tirar a flacidez. Então, pode ser só a flacidez, pode ser só a pele, ou pode ser também associada com o glândulo da mamária, aquela redução de mama. Uma redução mamária também é considerada uma mastopexia. Entendi. Então, toda cirurgia de mama, mamoplastia, se levanta mastopexia, então, quando você descreve, você fala assim, fiz uma mamoplastia que teve mastopexia, teve redução e teve prótese. Né? Pode. Pode ter tudo, não é? Normalmente, o termo que a gente mais utiliza, né, nas mídias sociais é mastopexia com prótese. Mastopexia com prótese. Quando tem alguma movimentação de pele ali, ou de glândula. Mas se você tirou glândula, você fez redução também. Também. Exatamente. E é uma redução. Então, em geral, uma mulher, por exemplo, uma queda da vida. Ah, diga. Não vou ter mais filho, né? Tem 41 anos. Pra que eu vou deixar as glândulas lá? Você não vai ter mais? Eu não. Eu não sei não, hein? Eu acho que fala. Pra que eu vou deixar as glândulas lá? Pra dar câncer? Melhor tirar. Claro que lá. Vamos tirar então, né? Uma mulher que quer fazer qualquer cirurgia mamária que não vai ter mais filho, tem que tirar as glândulas mesmo? Não faz sentido deixar, não? É melhor tirar a bota própria. Sim. Assim, tô falando aqui assim, um raciocínio lógico. Sim, claro. Tá certo, né? Agora, tudo na vida, presta atenção, tudo na vida tem os seus prós e contras. Quando a gente vai tirar grande parte de glândula mamária, pra colocar uma prótese, fica realmente um resultado muito lindo, tá? E duradouro. Por quê? Você não deixou o tecido mamário pra pitosar, pra cair com o tempo. A prótese, quando a gente coloca, a gente gosta muito aqui dentro do CPI de colocar atrás do músculo, porque dá uma estabilização melhor pra prótese. Então, você tira a quantidade de glândula mamária pra não pesar, pra não ter aquela queda, e adequa os tecidos, a pele ali. Ótimo. Deu bom, ficou lindo, maravilhoso, vai durar muito tempo. Acontece que pode, com o passar dos anos, ter algum tipo de complicação na mama. Isso pode acontecer mesmo, tá? Uma contratura capsular, uma ruptura, uma infecção de prótese, uma coisa. Ah, vai ter que tirar a prótese. Tira a prótese. Aí fica sem nada, né? Fica com uma pequenininha. É, fica com uma pequenininha. Pode ser colocada uma nova prótese futuramente, sem problema nenhum. Entendi. Né? É que acontece com a prótese que a gente conversa muito bem aqui no consultório. Quando a pessoa vem cá, a gente destrincha, a gente tira a dúvida, coloca prós e contas, mas, geralmente, a mulher quer um resultado que dura mais tempo. Entendi. Aquela que não vai te amamentar mais. Ah, não vou amamentar mais, não quero, então pode tirar minhas mãos na maia. Entendi. Esse aqui pode dar câncer futuramente. É, eu pensei, né? Cabeça de um ecologista, né? Tipo assim, tira esse trem aí que não serve pra nada mais, né? Não, eu tô falando aqui. Ótimo. E, tem um sangramento aumentado, né? Um sangramento vaginal aumentado. Aí chega assim, eu tô no câncer. Tira esse útero, né? Porque não serve pra nada, só serve pra sangrar. E aí, eu tenho que explicar pra ela que não é assim. Que o útero, na verdade, tem toda a sustentação do assoalho pélvico. E quando a gente tira o útero, a gente tem risco de ter prolato do assoalho pélvico. Então, não é tão simples assim. Ah, não vai ter filho, rango e sítio, útero fora. Quando a gente tira o útero, a gente pode ter prolato de cúpula vaginal, prolato de bexiga, prolato de reto. Então, o útero tem uma função de sustentação também. Então, elas falam assim, ah, isso serve pra sangrar e dar câncer. Não é só isso. Então, também tem essa questão. É, tudo tem que avaliar. Por causa e contra, a gente decide junto. É uma decisão da paciente, isso, né? Eu deixo bem claro que é uma decisão dela. Mas a gente tem que ajudar. se fosse eu, o que eu faria? Eu tenho minha opinião. Se fosse eu, o que eu faria? Eu posso dar minha opinião, mas a gente vai precisar da paciente, né? É porque a estética deve ficar redondinho assim, né? É, exatamente. Fica redondinho, igual a gente vê nesses modelos, esses negócios bem redondinhos assim, deve ficar muito bonito, né? Fica. Olha, tem uma pergunta que alguém mandou aqui que eu tô procurando. Aqui, ó. Deixa eu ver se é... Ah, mas eu não tô conseguindo pegar. Aqui, ó. Fixar comentário. Aqui, ó. Essa pergunta aqui, ó. Boa noite, quero fazer uma pergunta se eu diminuir meu sexo futuramente, se eu engordar a prótese desse. Isso que eu quero responder, peraí, que a Maria colocou, eu quero responder só pra mostrar esse desenho aqui que eu coloquei. Olha só. Isso é muito interessante, é uma pergunta muito frequente, tá? Ah, eu coloquei a prótese de mama. Tá aqui, minha cirurgia tá essa daqui e eu vou engordar. O que que acontece quando a gente engorda? Essa camada de gordura aqui, ela fica mais grossa. Você vai engordar e vai dar mais volume pra mama. Ok, se você engordou, sua mama vai ficar maior, mais volumosa, tranquila. Só que eu vou emagrecer. Aí a pele se estendeu, esticou, a prótese continua aqui, ok? E aí você emagrece, essa gordura volta a ficar do jeito que ela tava, só que a pele desce. Então fica mais flácido. A prótese, como a gente costuma colocar atrás do músculo, é pouco provável que ela vai mudar. Ela vai ficar aqui, colocou aqui, ela estabilizou nos primeiros meses, ela vai continuar exatamente no mesmo lugar. Então esse tecido mamário, quando a pessoa engorda e emagrece, isso depende de cada pessoa e depende da flacidez que cada pessoa tem. Quando a pessoa engorda, e depois emagrece, essa pele naturalmente ela vai aumentar a flacidez e essa mama, essa areola, por exemplo, e esses mamíferos vão ficar mais posicionados mais baixo. Então ela não pode ter grandes oscilações de peso porque a mama vai mudar, óbvio isso. Mas a prótese não. Se for uma prótese, a prótese não é interferida de acordo com o que você ganha e diminui aqui. Essa aqui é uma dúvida que ela colocou, eu acho interessante responder. Teve uma pergunta pra mim aqui que é o seguinte, qual que é o melhor? Não sei se existe essa resposta. Atrás ou na frente do músculo? Isso também, vários pacientes já me perguntaram isso, eu falei, eu não sei. Olha, é uma pergunta que depende muito do cirurgião. Basicamente, da técnica cirúrgica e da experiência que ele tem com cada técnica. eu coloco assim, 98% dos casos atrás do músculo. Por quê? Porque eu percebo e a gente analisa muito questões de pós-operatório tardio, a gente faz reuniões clínicas, reuniões do CP, a gente observa como é que operou o paciente há 3, 4 anos atrás, como é que está agora, como foi a evolução do tempo e a gente percebe que na maioria das vezes a prótese atrás do músculo ela fica mais estável. Então, ela fica no lugar que a gente coloca. Então, se você tem uma técnica que você consegue deixar um tecido mamário suficiente para que ele não caia muito rápido, é uma técnica legal. Eu acho que é uma técnica boa. É mais ou menos assim, eu vou mostrar de novo o que eu acho legal. Aqui, o que que acontece? Imagina que a gente vai fazer uma mastopexia aqui, tá? Vamos fazer uma mastopexia e essa prótese vai ficar atrás do músculo. O músculo, ele está, ele fixou essa prótese aqui e a mão vai descer. Então, se ela vai emagrecer com o tempo, se vai passando o tempo, a queda dos tecidos é natural, né? A mama que está operada hoje, daqui 20 anos vai ser outra mama. A paciente vai ter outra constituição corporal. Pele mais hidratada, menos danilamamária, ela vai descer um pouquinho. O que acontece é que antigamente deixava-se muito tecido mamário aqui. Quando colocava atrás do músculo, deixava muito tecido mamário, esse tecido, ele descia muito rápido. Aí a pessoa fala, deu dupla bolha, o que é a dupla bolha? que é tão comentário, quando essa mama ela cede aqui, eles falam isso, né? Se a mama cede eu fico estranho, ficou um formato diferente da minha mama. Aí você fala, ah, deu dupla bolha. Então, é justamente esse tecido que ficou, que desceu e a prótese atrás do músculo ela fica no mesmo lugar. Então, por isso fica um aspecto estranho. A prótese aqui e a mama aqui embaixo. Quando você deixa o tecido mamário suficiente para que dure mais tempo com o resultado, esse tecido ele não desce tão rápido. Então, isso fica mais estável. O resultado que você deixa é mais duradouro. Quando você coloca o implante na frente do músculo, ele vai causar um peso aqui nesse tecido mamário. Então, se ele pesa, é natural que ele vai descendo junto com a mama. Não dá aquele aspecto que dava aqui, porém a mama também fica mais baixa. Ela fica caída com o tempo. Isso depende de vários fatores, obviamente. Por isso que eu falei que não é 100% dos casos que a gente põe aqui atrás do músculo, mas a maioria. Aqui, se a paciente, como eu falei, ele vai pesando, ele vai pesando junto com a mama e ele vai descendo. Não fica um aspecto assim, mas fica um aspecto mais caído. Aí ela fala, mas eu quero que ele levanta a mão agora. Aí tira um pouco mais de pele e tudo mais. A prótese fica mais mole. Então, ela se assemelha mais ao tecido mamário, que era um resultado extremamente natural. Está lembrando? Aí na frente do músculo, ela praticamente não sente ali a prótese. Aqui não. Ela fica mais firme. Fica um colo mais durinho, mais firme. A consistência muda, porque esse tecido aqui com o músculo em volta, ele fica mais duro. Esse não. Esse se assemelha meio ao que a mama da paciente. Então, existe diferença sim. Uma vez, quer dizer, há uns, sei lá, uns 5 anos atrás, eu operei gêmeas. gêmeas idênticas, 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 idênticas. Igualzinho, igualzinho. Esperar no mesmo tempo, na mesma época? No mesmo dia, né? E a gente ia colocar implante mamário. E no caso dela, na época, né, eu tinha alguns critérios para colocar na frente, uns para colocar atrás. A gente muda um pouco a nossa conduta com o passar da experiência que a gente vai tendo. Aí eu pensei, né, não fiz o que é, mas eu pensei, gente, não tem como ter um estudo falando sobre como é que é a evolução com o passar dos anos na frente e atrás, né? E eu podia ter colocado isso nelas, colocado numa gêmea atrás e uma gêmea na frente, né? Eu até fiz essa brincadeira com essa, não, Tô Leandro, vai colocar os dois do jeito que você quiser colocar atrás. Aí eu coloquei atrás. Mas eu ia observar elas hoje, né, 5 anos depois. Como é que estão as mamas? Será que mudou? E aí eu acredito que essas meninas tivessem operado, né, obviamente, em planos diferentes, uma atrás e uma na frente. Essa mama estaria um pouquinho mais baixa do que a outra, tá? E essa estaria com o implante mamário que praticamente é onde a gente colocou. Agora aqui depende do tanto que ela tinge desse mamário, né? É só isso. Tem uma outra dúvida aqui pra mim que é o seguinte. Em relação à amamentação, tá? A gente sabe que a sucção do bebê é o principal estímulo pra produção de prolactina e ocitocina, certo? Só que tem muitos relatos de mulheres que falam que a sensibilidade na aréola diminui com a cirurgia. Poderia, por causa disso também, a sensibilidade da aréola diminuir? Essa sensibilidade ocorre com todas as mulheres? Elas perguntaram o seguinte, isso também poderia diminuir a sensibilidade na amamentação? Sim, sim. Quando a gente coloca só a prótese, normalmente não diminui. Normalmente. A gente sempre fala assim, depende, depende de cada caso, existe o risco, porque pra você colocar aquela prótese ali, você tem que descolar um espaço que não existe. E nesse descolamento, se for uma prótese com uma base mais larga, ela pode atingir nervos importantes que vão irrigar a aréola. mas normalmente em um implante mamário puro e simples não existe queda na sensibilidade, o que pode acontecer é um aumento da sensibilidade. Às vezes o paciente fica mais sensível na aréola, porque a prótese faz com que ela fique mais exposta, eu acho que a sensibilidade ali nos primeiros meses geralmente, que volta ao normal, fica mais aflorada. Quando a gente faz uma mastopexia, quando a gente reposiciona a aréola, existe um corte em volta da aréola que também pode lesar nervos importantes de sensibilidade. Mas não é tão frequente assim. E depende do tanto que a gente tem que levantar. Tem paciente que a gente vai levantar a mão em 3, 4 centímetros, então a chance dela perder a sensibilidade na aréola é muito pequena, muito pequena. Mas tem paciente que tem uma mão muito grande que nós vamos subir 20 centímetros. Isso faz um palmo da aréola. Então, essa ascensão, o tanto que a gente vai levantar essa aréola, impacta diretamente na sensibilidade. Agora, eu acredito, perdendo a sensibilidade, talvez ela tenha alguma certa dificuldade de sentir, de produzir os hormônios necessários para a mamantação, é um fato interessante. Eu acho que está aí a grande avaliação que a gente pode fazer, sabe, Leandro? É, interessante. Talvez, está bem aí isso, talvez as mulheres que têm mais sensibilidade na mama, que não perderam depois da cirurgia, são as mulheres que vão continuar mantendo a produção com a sucção. Porque a sucção é isso, é aquele reflexo de feedback positivo, sucção, estimular no hipotálamo, esse hipotálamo, hipófise, produção de prolactina, de ocitocina pré-ejeção. Se você não tem aqui, se ela não tem sensibilidade aqui na auréola, ela não vai ter esse estímulo para poder fazer a ejeção. E aí ela não vai conseguir gerar aquele clima ali para poder produzir os hormônios, né? E o que acontece às vezes, que eu já vi muito, a mulher até produz, porque a própria gravidez, produz pro lactínio, então ela até às vezes enche a mama de leite, mas não ejeta. Ela não ejeta porque a ocitocina para ejetar é só nesse estímulo que dá sucção. Então ela ejeta logo depois do parto ali, o colosco, porque ela produzia ocitocina do parto, essa ocitocina vai se contrair, mas para continuar mantendo a ocitocina, a gente vê muito isso, às vezes a mulher está com o peito cheio lá e não consegue ejetar o leite parado ali, sabe? E ela fica encheada, ela ordena, ordena, tira na ordem, mas ela não consegue ejetar com a sucção do bebê. Pode ser por causa disso, por lesão dos nervos na cirurgia, assim. Então, vocês têm muito que conversar com as mulheres tudo isso, falar que é muito variável, né? Assim, cada caso é um caso, não é? Não tem uma coisa absoluta, que a prótese é muito tranquila, né? Mas que a mastrofexia é de cada caso. É isso mesmo, com certeza. E olha que é importante a gente explicar isso, né? Aqui tem uma pessoa comentando aqui, ó, uma mãe de primeira tripla. Ela colocou, nossa, estou feliz, estou muito feliz de ouvir que a prótese não atrapalha na amamentação. Então, assim, a prótese mamária pura e simples, ela não vai atrapalhar na amamentação mesmo, porque ela não interfere absolutamente nada. A não ser que haja, eventualmente, porque é muito raro, essa perda de sensibilidade. E a perda de sensibilidade levar a uma dificuldade de amamentação, né? Mas a rigor não tem. Então, ela vai, tem que ir com a cabeça, né? Preparada, com o ambiente todo preparado para a amamentação. Eu tenho certeza que vai dar certo, né? Estando tudo preparado, criando clima, não tem, né? Isso aí. Muito bom. Muito bom. Acho que a gente respondeu. Vai responder tudo aí, a gente fica aqui até amanhã. Ah, vai ficar até amanhã. Não tem jeito, não. Aqui, mas o principal é isso, né, Kéz? Eu acho que essa live foi muito legal. É importante a gente ter essa sincronia, né, entre síndrome plástica, obstetrícia, um entender o outro, a gente poder educar os nossos pacientes, explicar para eles o que que acontece de verdade, né? E, acima de tudo, tentar fazer com que eles possam, em relação à amamentação, criar esse ambiente adequado para a amamentação. Ambiente de acusa mais importante. Se tem a glândula mamária, mesmo que tenha feito uma redução, ela vai produzir leite, né? Ela vai produzir leite, pode ter certeza. Sim. Ok? É isso aí. Kéz, obrigado pelo convite, tá? Foi top essa live. Eu que agradeço. Gosto muito do seu trabalho, né? E obrigado a todo mundo que participou dessa live também. Tem muitas perguntas aqui. Depois, se vocês quiserem, vou colocar essa live lá no feed. Continuem, façam as perguntas lá embaixo, que a gente responde também. A gente vai respondendo lá, porque a gente vai... Com certeza. A gente lê todos os comentários, tá bom? Um abraço. Agradeço também, Leandro. Leandro, também adoro o seu trabalho. Sempre indico com essa ciência para quem me pergunta aqui. Eu falo assim, gente, eu nunca fiz cirurgia plástica, eu morro de medo. Mas se um dia eu vou fazer, claro que vai ser com Leandro. Obrigado. Obrigado pela confiança. Um grande beijo. O Deus te abençoe. Amém. Você também. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.